E aí galera do Grau, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue os vídeos do Grau lá no Instagram, até aí ó, descendo do lado do vídeo, hoje estamos com essa Geus aqui ó, embora daquele rolê um pouco distante né, sendo que eu já andei bem longe com ela, mas ali não chega a ser nada né, comparado ao Yagsul, e mano, vocês sabem que o dono dessa bike é o Elton né mano? Ó, mas quem concorda que pode ser do Lucas, deixa aí nos comentários, ó, você viu que o cara tem dinheiro e não quer me dar uma bike de presente ó, ele tem essa, que é a Vinque, olha os caras aí, trinca a X, tem a BRF, e aí essa trinca ou não trinca? Não. Já fez o teste? Já. Já caiu até corrente. Bora fazer o teste descer nas escadas lá do Maia lá. É, lá nós vamos testar. Aí ó, se eu quebrar a Geus, tem problema, tem garantia aí ou não? O que? Se eu quebrar o quadro da Geus? É, mano, se eu quebrar aí. Ó, agora eu tô andando raiz, hein, com o banco lá embaixo. Se você quebrar, o que eu tenho a dizer? Se solda fica pra você e você arruma outro pra mim. Ó, se liga, isso aqui tem que arrancar, né, os caras falam, né? É, tem que cortar isso aqui. Deixar assim, ó, ficou assim, vai, vai. Ah, mas não isso aqui encostar aqui, né, senão fica muito exagerado, né? Não, tem por ao menos uns dois, tá ligado? Entendi, entendi. Vocês estão aqui? Hã? Olha, 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 ele anda com o banco mais ou menos baixo, aqui não baixa mais que isso, né? É, o meu carro, é aqui, é mais baixo que a Gilda aqui, ó. Olha, que brisa, mano. Ó, aqui é tipo um palmo, ó. Pode crer, mano. Bora aí, bora aí. Coto vai pagar energética ali. Olha os caras. Não vem bom. Ah, é coisa de adulto que não é nóis. E vai pra longe. Caralho, passei em cima de alguma coisa e derrapou, vei, olha essa bike derrapa muito fácil, você sabe por que é muito leve Olha a criancice aí, mano, vamos só subir essa ladeirona aqui, ó, lá na frente nós volto Bora, galera do grau, será que vai ter uma descidinha bacaninha? Descer derrapando, ela falou que ia derrapar, hein? Vem, 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 olha ele dando a freada batendo Tô com medo agora de ele frear, frear não, Elton Uma bota ali no chão, ih mano, acho que ali na frente tem descida não, é só a reta Tem que botar adesivo preto, comenta aí, deixa assim ou adesivo preto? O dono aí, que que você acha? Ah é, acho que vai preferir verde né, se ele colocou As coisas que ele não faz, entendeu aí, ó, entendi, entendi Verde pra nós é, não, pera, vermelho pra nós é verde É, afinal, vai ter descidão, hein, acho que os caras vão descer direto, hein Bora, fica, deu embrasamento, hein Bora, 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 vai passando, vai passando Ficar a Nutella, mano, ó Não, não, tampouco Ela não pode cair mais Toma graus Hilmus Uhu ho O cara tá na maldade, será? Bora ver Ai, cansei já Ah, cansei, cansei o Natal pelo menos Acho que o cara tá na maldade do carro chinês O cara tá na maldade ali, agora é subidinha Olha no telagem, marcha leve Aqui ó, segunda fi, ó Só vejo ele jogando em cima do Elton Pera aí, quem ele põe em cima aí? De você, Elton? Caramba, Elton Não, eu tava quieto, ele que deu Eu atrás, ele continuou Só vejo pra frente ele jogando em cima do Elton Ele fez assim, ó Vai morrer aí Aí ele falou pra você andar na calçada Mas na lei mostra que o bairro tem que andar na rua Olha o corre Mas não pode ir na calçada Não pode, porque tem pedestre O bairro tem que andar na rua Aí nós temos que parar aí e falar, tem a lei aqui, ó Porque ele não entrou na rua de lá Porque ali é mais perigoso pra gravar É, o outro buzinando na rua Então, vocês viram, deu o vídeo Eu grito pelo Lucas, desespera Poxa, ele veio em mim depois E aí, vai derrapar, Elton? Eu vou, hein Eu sou doido Bora nós dois Olha a moto Só isso? Olha a moto Pedala! Perra de ferro Cansei, ave maria, na outra destina nós volto Olha os caras Nutella, fica de para trás, olha, que vergonha mano, ruim é os carros Ô, não é melhor esperar? Esperar os carros passarem? Olha o Ford de carro, vai É o Brian, que é 1.6, aí fechou Pegar a capa do vídeo, hein, não esqueça Vai, 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 passa aí, passa aí Pegar a capa, pega a capa Olha o Ford, chama aí o Ford Chama, chama No graças infelizes Chama Natan, chama, chama Cai Cai Caiu o boné Cai o freio Olha o que tá ruim, é o Absolut O Shimano tá bom ainda Olha o cheiro de freio Nossa, olha o cheiro O freio chorou agora Já era o freio da Absolut Tá mal ruim Já deu Pô, tá sem GoPro É, descarregou Puxa, pensava que a GoPro tava num bom né Uh, o freio já era Nem manda rir ele mais no bagulho Toma, receba Estão acabando o indício Esses gritos vão ter que parar Esses gritos mano Lá ele Nossa, olha a ladeira ali É, veio por onde? Não dá pra ir por ali É, grau, agora só subiram Ih, morreu Bora Última descida E já vai entrar dentro Do Bosque Maia Oxi, oxi, mais difícil ele foi Lá, ele Festa 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 Olha o desafio dos cones Festa Festa Dá pra ir aí Festa Ah é louco Freio chove, isso é doido Ah, enxergamos, tiramos Ah, está com dinheiro Olha o cheirinho pelo queimado Descidinha ali, fui Nutella Não quis chamar do grau não Nossa, eu tirei uma foto aqui com a baixa azul Faz tempo Não é Rupi não, é o que aquilo ali? É o que? Foi fake news, mano O que você sabe de Rupi? A Max compra depois Tá Imagina entrar de motorizado aqui Será que ia dar bom? Sai no fogo, já pensou? E aí, e aí, vai entrar? Vai entrar ali? Nas trilhas? Estou ouvido, vai mamãe Cinquenta Cinquenta Ih, ela está sentindo a condução A condução Olha a trilha Olha a trilha Veio de comprar aí para vocês, né Dando rolê, entrando em trilha Olha a trilha Olha a trilha Olha a trilha Olha a trilha Coisas erradas em Alto Alto não é Olha a trilha O que é isso aí Natan? O que é isso aí? Aí galera do grau, depois de 300 horas caminhando, vamos ver se tem uma descida aqui Toda essa trilha, imagina que chovendo, vai ser muito louco Já é um lugar pra não ver uma trilha depois de encher de água Você não riu, meu sonho vai ser realizado Fazer o que? Descer aí, você não riu aí Lá eles O Natan foi reto ali Tô vendo esse aqui apertando o freqüento O pai aqui é o toque É ABS instantâneo Eu que? Eu descendo em Yangsu É o que? Calma, vamos analisar aqui os bagulho Olha que lugar diferente Chegamos no topo Olha, dá pra descer por aí Aí você vai ver a pista ali Tá escrito proibido entrada Tem o que aí, bagulho de pesquisa? Tinha, né? Bora fi, bora fi, bora fi, não Trilha, trilha O Natan aqui é a solução O cara da do peixe puro Olha esse pedrozinho aí Esse cara está de montadinha, tá ligado? Coloca o banco lá em cima Você é louco pra eles quebrar Esse quadro já é meio bom Tem que andar baixinho fi, raiz Aí é a saída fi, aí é a saída Essa ali é a pista de skate Vamos ver, vamos ver Oh meu Deus Aí é a saída aqui, olha Ai caramba Os caras estão... Olha a dor de montadinha A vida é assim, tem que empurrar a bicicleta Qual é mais perigoso? É mais perigoso Ah, o quanto mais perigoso melhor, né? Vocês que sabem Tu é, mano Vai por aqui, vai só virando beirando o canto Vai chegar uma hora que vai fazer assim Tá uma problema E não dá F não? Não, bora, vai Então vai na frente aí, puxa Vai, você não sabe a caminhada Não pode devagar, tem que ser rápido Então vai, vai, vai Tem que rápido Vai, vai, vai Já vira na primeira aí Vai, vai, não pode ir Não, pode ir O carro quer ser o último Vai, vai 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 Vai Não, eu não vi nada Estava fazendo atenção Vai, vai 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 Olha Vou Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado É nóis, falou Até o próximo vídeo